Salve, salve, rapaziada, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Cara, hoje a gente tá aqui na 2Betzinha com 8 mil de banca, chegando nos 10k, a gente tá perto. E essa é a nossa meta hoje, por isso que eu escolhi aqui o slot da galinha, o ticket drop pra gente fazer essa forra. Vamos lá ver, né? Vamos ver se vai querer pagar, depende muito dele querer pagar ou não, né, rapaziada? Vamos entrar aqui e é o seguinte, a gente vai tá fazendo aqui, ó, slot escadinha, beleza? Deixa eu lançar um bônus de 300, deixa eu ver... É, vai de 300 mesmo, rapaziada, vamos começar com 300 e depois a gente vai aumentando, beleza? Lembrando também, rapaziada, que eu não tô propagando nenhum tipo de cassino online, nenhum tipo de jogo de azar. E sim, tô buscando a forra aqui, trazendo um conteúdo bravo, um entretenimento pra vocês. Então bora lá, rapaziada. Primeiro bônus comprado. E aqui é o seguinte, ele tem que conectar pelo menos 5 símbolos pra pagar, beleza? Qualquer um desses, ó. E aqui é o seguinte, ele transforma... Aqui, ó, vocês podem ver o tamanho, 2x2, ou seja, é 2 assim e 2 assim. Ele vai aumentando, é claro. Depois ele fica 3x3, 4x4, 5x5, cada vez mais, beleza? E ele transforma aqui num símbolo aleatório, beleza, rapaziada? Então, tipo assim, quando ficar grande isso aqui, rapaz, é muita forra, é muita forra. Então a gente precisa que venha o... Eu não sei, eu não lembro a paradinha, mas venha um negocinho que aumenta ele e deixa maior. Ó lá, aumenta o multiplicador. Agora o multiplicador tá maior e se pagar, vai pagar mais, beleza? Ou seja, são duas possibilidades. Ele crescer e aumentar o multiplicador. Aí sim, a gente consegue falar muito, rapaziada. Então bora lá. Bora lá ver o que vai ser. E a gente tem que chegar nos 10kzinhos de banca hoje pra concluir, cara. Pô, 10k de banca, mano. 10k de banca é muito, né? A gente tá na meta. A gente começou lá com... 3, 500, 5, não lembro. Não lembro. Eu sei que a gente tá subindo aos poucos e tá dando certo. Tá dando certo. Então bora lá, rapaziada. Ó, tá bem fraquinho porque a gente não conseguiu aumentar ainda o tamanho dele. Continua 2x2. Ó lá, pegamos o jarrinho e vai crescer, né? Cresceu, rapaziada. Agora é 3x3, se liga. Ó lá, já fica grandão, velho. Ó lá. Nossa, aqui começa a apagar. Aqui começa a apagar, tá? Aqui começa a apagar e vamos ver, cara. Vamos ver se ele vai crescer um pouco mais aí. Só que a gente só tem mais duas rodadas. Esse é o problema. Ah, lembrando também, né? A gente cresceu o multiplicador, né? Tá 3x. Ó lá. Toma. Beleza, oitentinha. Tá, ele tá indo mais tranquilo aqui, né, cara? Não tem problema. A gente vai meter aquela famosa escadinha pra ver se a gente consegue subir um pouco mais a banquinha aí. De pouco em pouco, né? Ó lá. Finalizamos o primeiro bônus de 300. Deu 92 reais, rapaziada. Foi meio fraquinho. Mas... Agora vamos lançar aquele de 500, né? Lançar aquele de 500. Eu acho que eu vou botar um stop ali de 5 mil. Se a gente perder, perder, perder até os 5 mil, eu paro. Entendeu? Tem que saber a hora de parar também, né, rapaziada? Não vamos jogar aí. Não vamos jogar aí na loucura que às vezes não dá certo. Tem chance, porém é bem arriscado. Vamos lá, cara. Segundo bônus. Segundo bônus. Agora com 5 reais de bet, dá pra forrar mais ainda, né? Por isso que eu faço essa escadinha, rapaziada. Cada vez que tua chance de forrar aumenta mais, beleza? E bora lá. Vamos ver. Já comentem aí. Já vai comentando aí slots que a gente pode estar jogando no próximo vídeo. Beleza? Ideias de vídeos que eu posso estar trazendo aqui pra vocês. Jogando com bet máximo. Já pensou, nossa, aí é loucura, né? Eu ganhar com bet máximo. Aí é viagem, né? Mas vamos lá. Tá com 2x de multiplicador. A gente tem que aumentar o tamanho dele agora, né? Se aumentar o tamanhozinho dele, fica top. Beleza. Olha lá, pagou legal. Beleza, caiu uma jarra. Boa, boa. Caiu a jarra. Agora tá 3x3. Vamos lá, moranguinho. Ó, 75 pila. Só tem que pagar mais, né? Tá bem fraquinho, né, rapaziada? Nice. 80. A gente tem 4 rodadas ainda. Tinha que crescer mais uma vez isso aqui, hein? Cai mais uma jarra dourada. E mais um multiplicador. Beleza? E um re-trigger. Nossa, já pensou, cara? Jarra dourada, multiplicador e re-trigger. Nossa, aí é loucura. Vai apagar aqui, ó. Apagou bem, beleza? Vai apagar. Ó, cresceu. Cresceu o bagulho. Cresceu o bagulho. Agora sim. Ó o tamanho que vai ficar esse aqui, cara. Ele vai pegar assim, ó, rapaziada. Nossa, olha lá, mano. Olha lá, olha lá. Toma. Toma. É muita forra, mano. É muita forra. Caiu mais uma jarra? Ficar 5x5. Cadê esse tamanho? Toma. 103. A gente tem 3 rodadas ainda. Beleza. Vamos ver. Vamos ver se vai... Pô, tem que ser funcional, né? Que dá pra ganhar. Vamos lá, vamos lá, cara. É por causa do multiplicador, tá? A gente tá no tamanho bom, porém a gente pensou... Ó, aumentou, cara. Aumentou o multiplicador. Agora sim. Vamos lá. Boa. Agora ao invés de dar 50, dá 75. Enfim, né? Bora lá. A gente tem mais 2 rodadinhas e vamos ver o que vai ser dessas rodadas. Boa. Boa. Aqui paga bem. Esse símbolo é bom, mano. Esse símbolo é bom pra caramba. Beleza. Já voltou que a gente pagou no bônus. Mas, pelo jeito, a chicken drop não tá tão afim, não, galera. Não tá muito afim de pagar. Vamos lá, vamos lá. O que vai ser aí? Boa. Aí, mais uma. Deu pra dar aquela respirada, né, rapaziada? A gente voltou um pouco com a banca aí, né? Então, tá legal já. Vamos ver. Finaliza, finaliza. Pagou. No total, pagou 712. Beleza. Pagou 712. Agora, bora com outros lojas que não tá afim de pagar, não. Bom, rapaziada. Eu decidi vir aqui no Wild West Gold, tá? Que até hoje eu acho que o Wild West Gold não pagou. Mesmo tendo uma porrada de multiplicador. E, cara, a gente tá com a mesma banca inicial. 8 mil. Aqui, cara, aqui a gente pode extrapolar um pouco mais. Eu vou começar lançando de 400. Vou lançar um de 400. De início, né? De início, rapaziada. De início, mano. Não esquece, cara. Já vai deixando teu like também e se inscrevendo no canal. Porque a gente só tem conteúdo pesado aqui. E, mano, estamos crescendo, né? Estamos crescendo. De pouco em pouco a gente vai. Eu espero que vocês curtem o conteúdo aí. E bora. Primeiro bônus comprado aí. Bônus de 4. Nossa! Caraca! 3 Wild. 3 Wild no primeiro giro. Ei! Nossa! Aqui. Olha lá. Olha lá. Nossa, rapaziada. Aqui tem muita chance de forrar, tá? Aqui tem muita chance de forrar. É só preciso vir mais Wilds. Mais Wilds. Aqui é o seguinte. Nossa! Mais um Wild 5x, cara. Aqui tem que pagar pelo menos na primeira, segunda e terceira casa. Se pagar em todos, melhor ainda. E o Wild é o quê? É uma carta coringa, né, rapaziada? Com multiplicador, é claro. Ou seja, quanto mais Wild, mais multiplicador, melhor, cara. E a gente tá muito bem de Wild. Só tem que vir mais um. Aqui é o seguinte. Se vier mais um qualquer símbolo com essa estrelinha aqui, ó. A gente ganhava mais 8 ou 4 rodadas. Eu não me lembro, rapaziada. Beleza? Então, cara. Mais Wild. Por favor. Olha lá. Olha lá. E, ó. Boa, boa. Deu mais rodada. Aqui, ó. Pagou aqui e aqui. Beleza? Vou pegar mais quantas rodadas. Só não lembro quantas que é. A gente tem que ver aí. Mais 4. Beleza. Já dá. Já tá bom. Tá bom. Se vier mais um Wild aí nessas 4, tá legal. A gente tem 6 rodadas no total. Será? Será vem mais um Wildzão? Boa! Pegamos mais um Wild. 3x. 3x, cara. 3x. Eu vou pular o giro aqui. E beleza. Aqui já vai pagar um Mega. 130. Lembrando, é um bônus de 400, tá? Um bônus de 400 reais. Vamos lá. 360. Cara, aqui vai dar boa. Eu acho que vai dar bom, rapaziada. Vamos lá. 400. Já pagou os 400. Agora o resto é lucro. Aqui é lucro. Beleza. O que vai dar? Um Mega. 172. Top. Tô precisando de mais, cara. Mais um Wildzão, cara. Mais um Wildzão bravo. Solta pra nós aí o vídeo, gente. Vamos lá. Vamos lá. Ah, rapaziada. É o seguinte. A gente tem nosso grupo no Telegram também, beleza? Que vai tá aí no link dos comentários fixados junto com o link da TioBet pra quem quiser tá jogando, mano. Vamos lá. 700 reais, cara. 700 reais é um bônus de 400. Agora pra finalizar, 742. Tá. Eu achei que ele ia pagar mais. Eu achei que ele ia pagar mais. Consequentemente, eu vou de novo. Vamos finalizar aqui. Só deixa eu fechar ali e ver quanto vai dar. 8.300. Sabe o que a gente pode fazer? Bota aqui agora um bônus de 600, né, rapaziada? Fazer aquela escadinha de boa. Não vão subir tanto. Porque a gente não pode arriscar tanto também, né, rapaziada? Nossa meta é 10k, então. A gente tem que ser um pouco mais tranquilo na questão de valor de bet, né, manso? Vamos lá, vamos lá. Pegamos rodada. Não pegamos, né? Tá, enfim. Cara, deu boa antes porque a gente pegou muito Wildz. Logo de cara. Entendeu? Só que aqui, ó, vocês podem ver. Já tá um pouco mais fraco, ó. Tem um Wildzinho aqui só. Vou pular o giro. E esse bônus aqui tá com cara de que, ó... Sentou. Sentou. Sentou legal, tá? Não vai dar boa. Mas vamos ver, né? Esperança é a última que morre. Pegamos rodada? Não pegamos. Esse bônus aqui tá, já foi, já. Pelo que eu entendo, slot, isso aqui não vai pagar nada. Lembrando, bônus 600, cara. A gente vai esferrar muito aqui. Olha lá, era o último giro. Era. Era o último giro. Bom, rapaziada. Decidi lançar um bônus de 800. A gente vai fechar com 7 mil agora. Mas tem aquela chance da gente fazer aquela forra extremendosa, né? Então vamos lá. Nem existe essa palavra, mas enfim. Bora. Bora ver se a gente vai conseguir fazer a forrinha pra pelo menos voltar com a banca, tá? Se bem que a gente não ficou muito no prejuízo, rapaziada. 7 mil, 800 pra 8 mil. 200 pilando prejuízo. Mas agora a gente lançou um bônus de 800. Ou seja, se não pagar agora, aí sim é mil real de prejuízo. Ah, é uma parada diferenciada. Já é um nível elevado, né, mano? E vamos lá, cara. Três rodadas aí. A gente não pegou nem um wild até agora, cara. Isso aqui é surreal, irmão. Esse jogo aqui, cara. Esse jogo aqui é surreal, cara. O bagulho, quando não quer pagar, não vai pagar. Tem que fazer. Olha lá. Último giro. 80 pilo. 10%. De novo. Agora é o seguinte. Pra finalizar, eu falei que o nosso top era... Eu falei, né, rapaziada? Nosso top vai ser 5 mil. E eu vou lançar o nosso último bônus. Não sei se vai ser o último, né? Mas tá lá. Bônus de 2 mil comprado. Comprei um bônus de 2 mil reais no Wild West Gold. Cara, se ele pagar agora com essa bet aqui, uma bet de 20 reais, a gente vai forrar muito. Tá até com medo de clicar aqui. Vou clicar, né? Cliquei. Vamos lá, cara. Começou, começou. Vem o Wild. Nossa, boa. Boa, boa. Já veio o Imposicionado, tá? Já veio o Imposicionado. A gente precisa pegar mais rodadas. No caso, no Retriggerzinho. E mais Wild, mano. Máximo de Wild possível. Vamos lá. A gente pagou 2k, né, mano? 2 mil no bônus. Vamos lá, vamos lá. Vem mais rodadas. Boa! Boa aqui, aqui, aqui. Vai dar 8, eu acho. Ou 6. Vamos lá. Vê quanto vai dar. Já deu 400 pila. Vamos lá, vamos lá. 8 rodadas. 8 rodadas. O que que eu falei, cara? Agora só precisa vir o Wild. Wild, Wild, Wild. Quanto mais Wild, melhor. Beleza. Beleza, boa. Boa, cara. Lembrando, é o bônus de 2 mil, né? Se pagar aqui... Vai pagar muito. Vai pagar muito. Vamos lá. Vamos clicar aqui. E agora sim, agora sim, agora sim a gente tem um bônus pra representar, né, rapaziada? Vamos lá. Só precisamos de Wild, cara. Wild, Wild, Wild. Vamos lá. Precisava cair um aqui no meio, aqui, ó. Nessa região pra pagar bem. Beleza. Mais rodadinha. Não veio. Não veio. Já voltou 1.079. A gente tem 5 rodadas ainda. Olha, dá pra voltar esse dinheiro de boa, né? Beleza? Dá pra voltar os 2kzinhos de boa. Porém, nossa meta é a forra. Olha lá, olha lá, olha lá. Começou. Começou a pagar, tá? 550. 550, cara. Lembrando, a gente tem 3 rodadas ainda tirando essa, né? Vamos lá. Já pagou o bônus. Já pagou. A gente já tem o bônus de volta. Já recuperamos. O que vier lucro agora. Vamos lá, vamos lá, cara. Vamos lá, cara. Paga mais... Sobe mais um Wildzão aí pra nós, cara. Pra tu pagar bem. Nice. 537. Beleza. A gente vai chegar perto dos 10k de banca, tá? A gente vai chegar pertinho, irmão. Pertinho. Olha lá. 612. Nossa, era a última rodada, cara. Mas, cara, deu muito boa, mano. Deu muito boa. Se liga. Se liga, rapaziada. Deixa eu baixar aqui. Olha lá. Finalizamos, mano. Ah, 8600. Entendi. Cara, achei que ia dar mais, rapaziada. Juro. Achei que ia dar mais, tá? Minha decepção, mano. Mas, enfim, rapaziada. Vamos ficando por aqui, cara. A gente tem que saber a hora de parar, beleza? Infelizmente, a gente não fez aquela forra muito absurda, muito estrandosa. A estrandosa aqui no Wild Rush Gold, mano. Mas, espero que vocês tenham curtido. E deixa o likeão aí, se inscreve no canal. Que todo dia tem vídeo aqui. E só conteúdo pesado, beleza? Tô indo lá. Falou. Fui. É nóis. E até a próxima, galera.